bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês e hoje nós vamos fazer um prato salgado né um empadão de carne moída e vamos usar 600 gramas de carne moída aqui tem mais mas é que eu compro carne moída de assim eu compro e coloco no congelador e aqui deu 700 e poucas gramas não tem problema né se você tiver um pouco mais um pouco menos de carne moída beleza não tem problema então vamos de novo a receita 600 gramas de carne moída e os temperos uma cebola picada 3 dentes de alho picado tá aqui ó é sal a gosto eu coloquei uma folha dessa aqui ó uma folha de sopa pimenta do reino a gosto tá aqui a pimenta do reino na hora eu só que eu vou tirar daqui e colocar uma xícara de azeitonas picadas tá aqui uma e meio uma xícara e meia de molho de tomate tá aqui praticamente deu todo um pacotinho aquele sachezinho e meia xícara de salsinha picada aqui eu tenho simbolinha e aqui não é salsinha é coentro né que também pode usar coentro que é muito gostoso eu pelo menos adoro e aí nós vamos fritar a carne com todos os temperos né cada um sabe como é que gosta da fritura isso aqui é só uma ideia vocês podem temperar a carne do jeito que quiser né quiser fazer com frango também pode com linguiça desfiar a linguiça né tira ela de dentro da tripa lá daquele negócio e faz fica também bom e o verdadeiro palmito né é de palmito verdadeiro é empadão de palmito né que dizem que é de palmito o inicial primeiro também pode fazer aí já é outro outro sempre né mas a nossa aqui é isso eu vou colocar o óleo aqui ó aí vocês conhecem a panela de vocês vocês podem achar que deve né e e vamos refogar aqui a cebola e o alho e vamos refogar aqui a cebola e o alho e vamos refogar aqui eu vou refogar aqui a cebola e o alho e depois eu vou acrescentando uns outros temperos né até ficar bem douradinha né do jeito que vocês gostam eu vou acrescentando conforme eu vou acrescentando os ingredientes não refogando eu vou mostrando então aqui é deixar aqui refogar e vou colocar a carne e vai refogar junto com a cebola e o alho aí eu já volto com vocês ó já tá secou bem a água tá vendo agora eu vou colocar pimenta não vou pôr muita pimenta vou achar um pouquinho vou colocar o sal e vamos mexer vou abaixar o fogo vou ver se tá bom tá quente tá bom de carne de sal agora eu vou colocar as azeitonas eu já vou colocar a azeitona depois eu vou depois eu vou colocar o molho e por último eu vou colocar a salsinha e cebolinha o meu é coentro e cebolinha então já volto com vocês tá vou pôr aqui a o molho deixa eu dar mais uma fritadinha aí eu vou colocar o molho aí vocês experimentam de novo pra ver se tá bom né de sal quem quiser pode colocar milho é ervilha eu não vou colocar não vou eu tenho ervilha aí tem o milho também mas eu não vou colocar vou deixar aqui dar uma apuradinha e aí eu vou colocar a salsinha e cebolinha e vou desligar e esperar esfriar assim é a salsinha e cebolinha vamos colocar com a panela desligada tá então já volto pra mostrar a nossa massa para nós fazemos a nossa massa do empadão nós vamos precisar de três xícaras de farinha de trigo é na receita não fala que é pra peneirar mas eu peneirei a minha vamos precisar de 250 gramas de manteiga sem sal tá aqui ó uma colher de sopa de sal e vamos precisar de dois ovos ou quem não pode comer ovo não quer comer ovo não tem põe 55 ml de água então pode substituir né eu vou usar os ovos se a por exemplo se a massa pedir mais mais líquido depende da farinha né eu ainda tenho esse ovo que eu vou usar só a gema que é pra pincelar por cima então eu ainda posso usar se precisar a clara então vamos pegar uma água ah eu vou fazer nessa daqui ó o certo é fazer naquela forma de alho desmontado eu não tenho ah eu tinha mais enferrujou já veio fora então eu vou fazer nessa aqui mas pode fazer também nessas aqui ó de vidro eu vou usar essa de vidro pra fazer a mistura ó coloquei a farinha aqui toda a farinha e agora eu vou colocando a aos pouquinhos aqui a margarina né tá falando que é pra fazer cubo e tava na geladeira mas não vai dar pra fazer cubo não então colocar aos poucos e e com a ponta com a ponta dos dedos nós vamos fazer a massa ó então vou colocar toda a minha margarina aqui ó e já volto com vocês ó coloquei toda aqui agora já lavei as minhas mãozinhas e vou fazer a aqui sim ó e vamos fazendo assim até virar uma farofa então é isso ó é quase uma massa de biscoito ó a massa ficou assim eu não coloquei os dois ovos eu só coloquei um pouco de ovo ó sobrou isso aqui eu acho que tá bom não sei que eu nunca fiz isso aqui a primeira vez talvez eu ponha um pouquinho mais mas eu acho que tá bom que vai pra geladeira agora fica uma hora não não ela vai quebradiça mas vai pra geladeira vamos ver como é que ela vai voltar que vai não sei o que fazer colocando assim na forma então vou arrumar aqui vou colocar dentro de um saco de papel de plástico e mostro pra vocês como é que é ó coloquei aqui a lá num saquinho né vocês podem colocar no filme plástico e vou colocar na geladeira tá pedindo pra colocar uma hora então aí enquanto fica lá a carne esfria e fica tudo nos conformes já volto daqui uma hora ó ficou uma hora já deu até mais eu vou agora pegar uma parte vou pôr em cima desse aqui pegar a metade e a outra metade eu vou continuar na geladeira porque como é uma massa amanteigada né é boa massa poder feita é muita manteiga então vou colocar na geladeira e eu vou esticar essa daqui aqui né e vamos ver como é que eu vou fazer já volto com vocês ó ficou assim a massa coloquei aqui aqui a tampa e agora eu vou colocar a a o recheio tá frio tá frio bem friozinho então eu vou colocar aqui vou colocar a tampa e já volto pra mostrar como é que ficou ó coloquei a tampa aqui e agora eu vou fazer uns buraquinhos sem sapas e passar o passar o ovo vou passar o a gema só né não sobrou massa pra fazer flor nem pra fazer um caracepinho um cartãozinho e vai ficar assim mesmo agora eu vou passar a gema e já vou ele então ó coloquei a gema de ovo aqui aí eu vou passar aqui e vamos levar pro forno tá dizendo na minha receita que é uma hora de forno então vou deixar lá por uma hora e vamos ver como é que vai ficar quando terminar eu volto pra mostrar e o nosso empadão ficou assim ó se tivesse sobrado massa né teria ficado mais bonito ia fazer uma florzinha mas é assim que ficou ó ficou bem assadinho e nós vamos fazer a prova já já tá quente né assim que ele der uma esfriadinha nós vamos fazer a prova e eu consegui tirar ela ó foi um pouquinho difícil mas foi saiu ó aí eu vou agora cortar um pedaço aqui pra gente experimentar é massa podre quebra mesmo né não sei se sabe tá bem quentinha ó ó ó ó beleza ó como ficou por baixo deixa eu achar um garfinho desmontou tudo aqui mas é assim mesmo vamos comer desmontou tudo aqui mas é assim mesmo tá quente tá quente mas tá gostoso hummm a massa bem gostosa tá no tá no conforme não se conforme porque eu compro é eu tô enrolando um pouquinho pra esfriar eu compro limpada no mercado aqui no jorninho que lá tem e ela fica assim ó toda quebradinha aí vai morder tem que ter um braço embaixo hummm canta hummm então é isso espero que vocês tenham gostado a minha boca tá queimando fui e tchau ah vou falar só isso aqui mais que o bom dessa dessa massa aqui é que se você quiser você usa ovo ou água né usando água quem não pode comer o ovo e fica tudo nos tempos agora eu vou mesmo fui e tchau então tamo amén silêncio é 潘 é papá